Olá, boa noite a todos. Venho aqui dar uma dica para vocês como amassar uma latinha desse jeito aqui ó. Para vocês venderem no depósito de reciclagem ganhar um dinheiro extra. Para ficar desse tamanzinho aqui. Primeiro de tudo quem não for inscrito no canal se inscreva aqui no botão vermelho. Inscrito inscreva-se. Logo em seguida vai aparecer um sininho. Ative as opções todas para vocês receberem todos os conteúdos que foram publicados aqui no canal. Deixe aquele like, aquele sinal positivo para fortalecer o vídeo do canal para mais pessoas verem um conteúdo e compartilhe. Compartilhe o conteúdo para mais pessoas também que vocês vão estar fortalecendo o vídeo aqui do canal. Bom pessoal, eu vim aqui dar uma dica para vocês como vocês devem amassar uma latinha no caso para vender no depósito de reciclagem ganhar aquele dinheiro extra. Bom, vai ficar desse jeito aqui ó. Essa latinha aqui é de 350 ml. Vou te mostrar também um equipamento para vocês amassarem as latinhas até preservando a saúde de vocês para evitar de amassar com o pé. Ficar forçando o pé para amassar amassar as latinhas ocasionando até um acidente com vocês mesmos. Bom, vou fazer uma demonstração aqui para vocês como deve-se amassar as latinhas com os equipamentos. Na verdade esse equipamento aqui ó, quem fez esse equipamento aqui foi meu padrinho, Fernando. Ele que fez esse equipamento aqui para que eu amassar para que eu amassar as latinhas para evitar até de ocasionar um acidente amassando com os pets. Bom, vou fazer uma demonstração aqui para vocês de uma latinha de 350 ml da Coca-Cola. Bom, eu vou abrir aqui ó, é bem fácil. Vou abrir aqui, vou botar a latinha aqui, vou botar a latinha aqui e aqui eu vou empurrar, tá vendo? É bem fácil. Olha só como é que ficou pessoal. Vou fazer de novo para vocês ó, pegar mais uma latinha aqui para colocar a cola. Vou botando aqui e vou empurrar, tá vendo? aqui ó, fazer com mais uma latinha aqui ó, 350 ml. Tá vendo? Aqui ó, bem fácil. Sem fazer esforço nenhum. Sem fazer esforço nenhum. Com o pé. Agora, ela também é bem útil, esse amassador. é bem útil, por quê? Além de ele amassar a latinha de 350 ml, ele também amassa a de 473 ml. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. ó, é bem fácil. É bem fácil. Eu boto aqui dentro. Agora eu vou empurrar. Fugiu aqui. Aí, amassou. aqui, amassou. Vou pegar mais uma aqui, pessoal. Eu abro. Bem fácil. Ó, ó. Às vezes, às vezes. Ó, amassou. Bom, pessoal. Como eu falei para vocês, esse equipamento aqui é bem útil para vocês amassarem as latinhas, entendeu? E vocês não fazem esforço nenhum, né? É bem mais prático, rápido e é bem útil para vocês. Bom, essa foi a dica que eu deixei aqui para vocês. Quem gostou, deixa aquele like aí para fortalecer o vídeo. Se inscreva no canal. Aqueles que não foram inscritos no canal. Compartilha. É nóis. Até mais. E aí